Isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na lei, já está pronta a apostila, 70 músicas fáceis aí Você comprando ela por 40 reais na promoção, você vai concorrer a um cavaquinho, caixa de 9 Emerson Brasa, e aí segue algumas músicas em dó maior que tem na apostila aí, beleza? Beleza? Pra você que tá atinando aí, serve pra cavaquinho, violão, banjo, bandolinho, ukulele Qualquer instrumento, beleza? Olha lá Pisa manso nessa dança, pedaço de mau caminho Faz passinho de criança, embalança com carinho, que vale o que tem Morrena partiu, chorei, morrena voltou, sorri gostei Vejam só, o nosso amor não deu em nada Aquela noite estava mal, problema emocional Compre a apostila com 70 músicas fáceis em www.emersonbrasamusic.com.br Ou manda e-mail pra mim, emersonbrasam, arroba gmail.com Valeu galera, tô te esperando hein, músicas fáceis cifradas na partitura aí pra você tá comprando aí E ainda concorre a um cavaquinho, valeu? Essas aí são as músicas em dó maior e mais algumas que tem na minha apostila lá, valeu? Vale a pena você comprar e sair tocando aí E aí Obrigado.